Minha história com o Criciúma Esporte Clube começou em 2011, quando comecei a fazer o trabalho de repórter da galera. Durante oito anos isso perdurou. E paralelamente também eu desenvolvi as atividades de setorista, acompanhando diariamente os treinos do time, todos os jogos em casa, a maioria dos jogos fora de casa. Então foi uma relação que foi crescendo e se tornou muito íntima, principalmente com os torcedores, no caso do repórter da galera, procurando fazer um trabalho de serviço ao torcedor, informações úteis ao torcedor, e não só tratando das questões de resultado do jogo, de quem vai jogar, quem não vai jogar. A grande fase do Criciúma, que eu tenho lembrança e que me dá muita saudade, foi em 2012, quando o Criciúma subiu para a Série A pela última vez, em 2013, 2014, disputou. Em 2012 foi a fase das viradas, o Criciúma começou uma fase de virar jogos praticamente impossíveis dentro de casa. Isso começou contra o Ipatinga, quando perdia até os 40 e poucos minutos do segundo tempo, e terminou 3x2 para o Criciúma, todo mundo estupefacto no estádio, acompanhando aquela virada extraordinária. E depois, contra a Ceará, América de Natal e outras equipes, em que o Criciúma teve grandes atuações, de uma equipe que não se esperava muita coisa, e acabou fazendo uma grande campanha, sendo vice-campeã e subindo para a Série A em 2012. Uma época de ouro, pouco mais de 10 anos atrás, uma época de muitas alegrias, de muita satisfação, e uma época de muita proximidade com o clube. Parabéns, Criciúma Esporte Clube, pelos 76 anos de existência. Eu sou o J. Eder, Adilson Maior, e essa é a minha história com o Criciúma Esporte Clube. O J. Eder, Adilson Maior, e essa é a minha história com o Criciúma Esporte Clube. O J. Eder, Adilson Maior, e essa é a minha história com o Criciúma Esporte Clube. O J. Eder, Adilson Maior.